Ator Fábio Bianchini continua desaparecido, vamos colocar a foto dele, a gente tá na tentativa de ajudá-lo. Ele tá desaparecido, amigos fazendo campanha para que o artista seja encontrado. Ele foi visto pela última vez na rodoviária Tietê, aqui em São Paulo. Fez novelas como Tititi, Caras e Bocas e Sete Pecados. Atenção pra essa informação que a Fabiola vai ter agora. Ele foi visto no bairro do Jaçanã, Fabiola, na zona norte de São Paulo. Foi, foi visto sim. Olha, tem um pessoal falando aqui, ó, que, por favor, comunicar, ele não está drogado, não parece que ele está sem tomar remédios. Perto da rua Igarité. É, visto aqui no Jaçanã, próximo da rua Igarité. Posso mostrar essa foto aqui? Pode, pode mostrar. Olha, tem o nome da pessoa que mandou. Eu vou cortar. Mas não, mas tá no Facebook aí, tá na rede social, então é público, pode mostrar. Mas eu não, será que é parecido? Olha, mandaram essa foto aí. Eu não sei. De um cara muito parecido com ele ali, perto do Jaçanã, na zona norte. Não me parece, não me parece com ele, não. Não me parece com ele, não. Olha lá, tá saindo coisa lá pra cima. Tá chegando mensagem, vê aí. Não me parece ele. Olha, tem mais aqui, ó. Porque são as mesmas fotos, são parecidas. Pode mostrar essas também. O rapaz tem um comércio, tem um rapaz que tem um comércio lá no Jaçanã. Esse rapaz apareceu meio desorientado, apareceu meio desorientado, pediu pra lavar as mãos, mas ele tá meio alterado. Não é drogado, mas sim com... Meio transtornado, meio abalado. Desarranjo mental, alguma coisa assim. Não me parece ser esse rapaz. Eu não acho... Você acha parecido, Fabiola? Então, olha, quem me mandou aqui agora essa... Quer ver? Deixa eu só ver. Quem mandou foi uma das amigas dela. Fabiola tá ouvindo agora uma fonte, uma pessoa ligada a esse caso. Eu não achei parecido, achei bem diferente, tá? Mas esse rapaz foi visto no Jaçanã. De repente, até uma outra pessoa que pode estar desaparecida, a gente vai ajudar aqui, tá? E se não for, peço desculpas ao rapaz que tá aparecendo na imagem dele aqui. É, porque estão falando que pode ser ele, mas a gente tá apurando ainda. Como é tudo ao vivo, como é tudo ao vivo, o que a gente quer fazer aqui é ajudar. Se não for ele, a gente já vai ficar sabendo, a gente informa aqui, esse rapaz aqui vai entender aqui o nosso trabalho. Pedro Antunes, um rapaz desorientado na Zona Norte de São Paulo. Um rapaz muito parecido com ele. Então, olha só, ele pode ter sofrido ali um mal súbito, ele pode ter sofrido um mal estar e ficou desorientado, perdeu a memória. A gente acaba de conseguir uma imagem, a gente tá checando se é o ator ou não. E assim que a imagem estiver disponível, a gente coloca no ar, pode ser? Sim, sim, eu tô falando inclusive com duas amigas dele, né? Elas que me contaram até como que foi que ele, a última pessoa que ele falou foi com um outro amigo deles. Eu tô esperando aqui novidades, se tiver alguma novidade a gente fala aí daqui a pouco. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com esse assunto então. Assim que a imagem estiver à disposição, a gente já coloca.